Eu faço há um tempo, eu fiz a 97, faço na Rádio Globo O Ragnaldo Timóteo, que é um personagem que a galera gosta E quem que gosta do personagem? Você, você, você Marcelão, da Rádio... Levanta a mão de novo aqui A gente vai escolher alguém pra subir agora Então a gente vai fazer aqui Pra ter a cota do Ragnaldo Timóteo, que as pessoas gostam Qual o seu nome, mano? William Então a gente vai fazer aqui A entrevista da Ragnaldo Timóteo William, sobe aqui Você vai ganhar um corte de cabelo Eu não sei se no seu caso vai adiantar Mas você vai ganhar um corte de cabelo No estúdio Berka Palmas para o William que tá vindo aqui Grande William Conta aqui pra gente Você fica agora Aqui no Teatro Sabatina Não sou, não Senhoras e senhores, recebam palmas Aguinaldo Zilmócio Boa noite, gostadas Oi Tudo bem? Tá bom, menina Opa Você pode falar no microfone A gente tá gravando, se você puder olhar pra lá Obrigado Vamos lá Olha, ele tá com a chuteria no futebol bule, velha A tela que tava por cima não voa Opa Eu não sei o que tá mais brilhoso Seu sapato, eu sou careca Fala no microfone Tudo bem, menina? Fala um pouquinho aqui Isso Microfone, William William, microfone Dá um beijinho Dá um beijinho Ah, boquinha lisa Ó Tá tido tua bolo, isso aqui, menina? Tá, gostoso Ó Você é o William do quê? William Cortes Olha Que nome real Que gostoso Você é Você é para onde? São Bernardo do Campo, São Paulo Deu aquela broxada, não deu? Eu vi esse sapato brilhoso Eu falei, esse time de jardim Anália Franco, de repente Vamos fazer de novo Você fala, Vila Olimpia William, você mora onde? Vila Olimpia Ô, pô Ah, misturoso, obrigado Você torce para qual time? Eu sou o atual campeão brasileiro Tá com vergonha de falar o nome do seu time? Fala o nome Coringão A maioria da torcida Obrigado, agora você definiu Para quem as pessoas torcem Você escolheu Pergunta aí, pode perguntar para o senhor Se não é a maioria Não, deixa assim Então, o clima tão bom Você é Corinthians Então você é daqueles que quando começa Não para, não para, não para Você fica não fazendo Qual grito você mais gosta da torcida? Vai Corinthians Nossa, que gritão Que grito argumentado Qual foi o lugar mais inusitado Que você gritou Vai Corinthians Não, é verdade Porque tem aqueles torneios de tênis Rola carrojo Aí quando vai sacar o menino Ele fala Vai Corinthians Você já fez aonde? Não sei Tá, ajudando pra caralho Baga 3 mil reais para a gravação E você não contribui Aí você pega o nosso YouTube Ó, e o seu cabelo é muito gostoso Você fez aonde? Fiz lá no salão No quarto cabelo No beca? Você não entra naquela boinha assim Foi lá no beca Não foi não Não foi não Você viu numa época Que você comprava no farol Foi no beca Um vegetalzinho que crescia Você fazia de cabelo Você ia regando Você lembra isso? Eu ainda tinha mais Ai, que gostoso Ai, o menino aplaudindo Sozinho, tadinho Só ele bateu o palco Eu já tenho aquele rapaz ali Só ele bateu o palco Você já bateu? Você fala Você é casada? Casado Qual o nome do rapaz? Tá aí? Tá aí Quem é? Ali, ó Diópolis, rapaz? Essa moça aqui Qual o nome dela? Bárbara Ah, tá Você tá com quantos anos? Sete anos Oi 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 Vamos de novo? Você é casada? Sim Qual o nome do rapaz? Bárbara Calma Você é casada Bárbara? Você é casada? Sim Qual o nome do rapaz? Bárbara Tá onde? Ali Aquele de óculos? Isso, aquele ali Ah, você, menina Quanto tempo? Oito anos Olha Lilian, você conheceu ela aonde? Na escola que eu dava aula Aonde? Na aula Escola? Você era instrutor dela? Exatamente Enquanto gostando Aí você dimensionou o coração dela Ela era muito ruim quando começou Muito ruim É, era assim Aonde você ensinou ela a dirigir? Qual lugar? Nem nada Qual lugar de São Paulo? São Bernardo Vila-Lipra 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 Amor Amor Eu tinha um oito Pra vida toda Não para aí Não para aí, pelo amor de Deus Qualquer merda Não, não Vamos jantar amanhã É porrada Eu quero Eu quero continuar com você Pro resto da vida Mas animado assim Você tá de tudo Pra toda a vida Te amo Parabéns Antes de terminar Nossa gostosa entrevista Que está sendo muito maravilhosa Tenho que admitir pra você Eu quero saber Sobre você um pouco Hoje você trabalha com o que? Hoje eu trabalho só com investimento Ah Até investindo na Bárbara Ah, legal Caramba, sabe como você poderia ter de melhor E você, o que tipo de investimento? Trabalho na Bolsa de Valores Olha É, Bárbara É, mas Detalhe mais É, investimento na Bolsa de Valores É Só isso Mas com a empresa Você tem a sua empresa Sim, tem uma empresa própria Ah Que óbvio Você é irregular Vem sapato Você é irregular Você vem de ouro no centro Né, filha da mãe? Você é muito lindo Parabéns E você se depila? Não 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 depila o A goiaba? Só a goiaba É, depila? Só a goiaba Parabéns Isso é uma questão Porque fica um preconceito Espetacular É errado Tem que depilar Senão quando você vai cagar Aparece um sorvete com fio de ovos Palmas para o Willis Obrigado, assessores Também Obrigado Obrigado